Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula. Hoje nós temos português. Atenção aqui para a nossa rotina. Peguem, por gentileza, a apostila de alfabetização, página 101. Vamos conhecer a família da letrinha X, a família do X, 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 Xô, Xuxão. Então, peguem aí também o caderno de atividades. Bom, aqui nós temos os quatro tipos de letras X. A letra X bastão, maiúscula e minúscula, e a letra X cursiva, maiúscula e minúscula. X de xícara, X de xadrez, X de xarope, X de xale. Vamos ouvir a música da letra X? Então, vou dar o play. X de xarope, X de xadrez, X de xarope, X de xadrez, X de xarope. X de xarope, X de xarope, X de xarope. X de xarope, X de xarope, X de xarope. X de xarope, X de xarope. X de xarope, X de xarope. Uraci de xícaras junto com a xilogravura Xá, xé, xí, xá, xú Xá, xé, xí, xá, xú Xô de xogum, xô de xopotó Xô de xogum encontrando xopotó Xá, xé, xí, xá, xú Xá, xé, xí, xá, xú Xú de xuxa, xú de xucuru Xú de xuxa olhando xucuru Xá, xé, xí, xá, xú Xá, xé, xí, xá, xú Xá de xarope, xá de xadrez Xá de xarope ao lado do xadrez Xá, xé, xí, xá, xú Xê de xerife, xê de xixeu Xê de xerife olhando o xuxeu Xá, xé, xí, xá, xú Xá, xé, xí, xá, xú Xê de xícara, xê de xilogravura Xê de xícara junto com xilogravura Xá, xé, xí, xá, xú Xá, xé, xí, xá, xú Xô de xogum, xô de xopotó Xô de xogum encontrando xopotó Xá, xé, xí, xá, xú Xá, xé, xí, xá, xú Xú de xuxa, xú de xucuru Xú de xuxa olhando xucuru Xá, xé, xí, xá, xú Xá, xí, xá, xú Xé, xá, xí, xú Xá, xí, xí, xú Xá, xí, xí, xó, xú Xão Agora que vocês já conhecem o som Vamos treinar o movimento da letrinha? Então peguem uma folha à parte Antes de treinar no caderno de atividades treinando uma folhinha à parte, depois você passa para o caderno. Vamos começar com a letra X cursiva maiúscula. Ela começa de cima para baixo, sem tirar o lápis da folha. Mais uma vez. Está vendo? O lápis não solta. Ele faz como se fossem, parece que são duas letrinhas Cs. Uma para cada lado, não é? Uma para um lado, outra para o outro. Mais uma vez. Pode pausar o vídeo, treina várias vezes, até a letra ficar bem bonita. Agora vamos treinar a letra minúscula. Ela começa de baixo para cima. Mais uma vez. De baixo para cima. Mais uma. É bem parecida com a maiúscula, só que ela é menor. E tem esta parte que puxa daqui de baixo. Mais uma. Pode treinar aí várias vezes na folha. Nós vamos lá para o caderno de atividades. Pode colocar só a data, não precisa fazer o cabeçalho completo. Uma estrelinha para pular a linha. Uma linha completa com a letrinha X maiúscula. Depois outra linha completa com a letra X minúscula. Aí nós vamos colocar o XA, 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 XAO, 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 XAO. Ok. Aí sim nós vamos para a apostila, página 101. 1. Começando pela leitura das palavrinhas. Deixa eu aumentar aqui. Vamos ler? Pode pausar o vídeo. Vamos tentar ler as palavrinhas sozinhos? Vou ajudando aqui, mas antes eu gostaria que vocês tentassem ler sozinhos. É muito importante o treino da leitura. Caixa, peixe, bexiga, lixo, texugo, xaxe, xixi, xoxu, xão. E agora a frase. O chale da vovó Xuxa é roxo. Vocês irão copiar o xaxe, xixi, xoxu, xão com letra minúscula. Nós vamos completar as frases com palavras que rimam. Olha só o exemplo. O rico odeia fuxico. Então nós temos aqui as palavras faxina, paixão e xilofone, porque fuxico já foi. A mina pagou a... O que rima com mina? Faxina, paixão ou xilofone? Faxina. Então pode escrever aí. Escrevam todos com letra cursiva. A Ivone toca Ivone. O que rima com Ivone? Paixão ou xilofone? Lembra que as rimas são as palavras que terminam com o mesmo som, que tem o mesmo som. Ivone toca xilofone. Meu cão é uma? Paixão. Legal. Podemos ir para a próxima. Vamos organizar aqui as sílabas e escrever. Então a número um é o ro e a número dois é o xô. Como que fica essa palavra? Ro xô. Agora três. Desculpa. A segunda palavra. número um, a... Número dois, mei. E número três, xá. Como que vai ficar? A, mei, xá. Ameixa. Complete as palavras com xá, xê, xí ou xô. Aqui nós temos um peixe. 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 Qual que é o xê? É o x com e. Li xô. Qual é o xô? X com o. Ameixa. Qual é o xá? X com a. Abacaxi. Qual é o xô? X com o i. Vamos ir para o próximo. Complete as frases com as palavras dos retângulos. Então aqui nós temos as palavras baixo, peixe, chale, caixa e abacaxi. Vamos ver como vai ficar. O. Nada no rio. Qual palavra que se encaixa aqui? O. Peixe. Nada no rio. Agora a próxima. Vovó, xuxa, coloca o sapato na... Onde que a vovó coloca o sapato? Na... caixa. Edu é mais... Que João. Edu é mais o quê? Mais baixo. Chachá não come. O que que chachá não come aqui? Abacaxi. Bovó me deu o roxo. Bovó me deu o chale roxo. Pode pausar o vídeo. Copie com calma. Aqui nós vamos ligar as figuras aos nomes. Esse daqui eu não liguei. Eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, ok? Nós temos uma lixa, nós temos a ameixa, nós temos o abacaxi, nós temos o lixo, temos aqui a faixa e o peixe que já foi ligado. Então esse tá bem facinho. Eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, ok? Muito bem. Marque um x no quadradinho com o nome da figura e escreva esse nome. A primeira, nós temos uma faixa. Qual dessas três palavras está escrito faixa? Faixa. Vamos ver aqui. Aqui nós temos faixa, bexiga e lixo. Então é a primeira. Aí você vai escrever. Sempre com letra cursiva, ok? Próxima. Nós temos uma caixa. Então aqui a primeira palavra, vamos ler? Caixa. Luxo. Ameixa. Então pode marcar um x na primeira e escrever. Caixa. A segunda, nós temos aqui o chale da vovó. Então qual dessas é chale? Primeira palavra, lixa, baixo e chale. Então marquem aí um x e escrevam chale. Esse daqui é um xilofone. Xilofone. Qual dessas está escrito xilofone? Vamos ler? Abacaxi, xilofone e peixe. Pode marcar então aqui. Xilofone. E escrevam a palavra xilofone. Muito bem, vamos agora ler este textinho. Eu quero que vocês pausem o vídeo, tentem fazer a leitura sozinhos. É muito importante este treino da leitura, ok? Vamos lá. Ana mexeu na caixa da mamãe. Ela pegou o chale roxo, uma faixa de cabelo e uma lixa. Ana deixou o xilofone na caixa. A mamãe jogou a lixa no lixo e deu o chale roxo à Ana. Agora vamos completar de acordo com o texto. Ana mexeu na... Da mamãe. O que ela mexeu aqui da mamãe? Ela mexeu na... Caixa da mamãe. Então coloquem aí. Caixa. Ela pegou o... Roxo. O que ela pegou o roxo aqui? O chale roxo e deixou o... Na caixa. O que ela deixou na caixa? Deixou o... Xilofone. E deixou o xilofone na caixa. Pausem o vídeo, copiem com calma. Vamos aqui para a próxima. Nós vamos marcar aqui a resposta certa e depois copiar a frase. A mamãe jogou... O que a mamãe jogou no lixo? A caixa no lixo, o chale roxo ou a lixa no lixo? Olhando lá no texto, a mamãe jogou o quê? A mamãe jogou a lixa no lixo. Então marquem aí. A lixa no lixo. E aí nós vamos escrever a frase completa. A mamãe jogou a lixa no lixo. Ok? Terminando aqui, vamos para o ditado. Peguem um lápis de cor. Vamos começar o ditado. Uma cor bem clarinha, para que eu consiga depois ler a palavra que você pintou. Vamos começar. Preparados? Duas palavras por coluna. Vou começar aqui pela primeira coluna, então. Vamos pintar a palavra... XAROPE. XAROPE. Depois de pintar a palavra XAROPE, Vamos pintar a palavra CAIXOTE. CAIXOTE. No final eu pinto todas para vocês conferirem se acertaram, ok? Segunda coluna. Vamos pintar a palavra FAXINA. FAXINA. FA-XINA. Depois da palavra FAXINA, Vamos pintar a palavrinha AMEIXA. A-MEIXA. Terceira coluna. Terceira coluna. Vamos pintar a palavra BEXIGA. BE-XI-GA. BE-XI-GA. Depois de BEXIGA, Vamos pintar a palavra FU-XI-CO. FU-XI-CO. Quarta e última coluna. Vamos pintar a palavrinha LI-XA. LI-XA. E a última palavra é a palavra PAIXÃO. 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 Vamos conferir? Começando lá da primeira. XAROPE, RAIXOTE, PAIXINA, AMEIXA, BEXIGA, FU-XICO, LIXA e PAIXÃO. OK. Confiram aí se ficou tudo certinho. Muito bem, pessoal. Então, é isso. Por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, é só me escrever. Não se esqueçam que amanhã nós teremos a nossa live especial, a nossa gincana da criança. Então, amanhã nós não teremos aula gravada. Amanhã, então, será apenas a live da gincana. O link dessa live está lá na sala virtual, não será o link que a Prolu coloca. Então, é um link diferente e o horário também é diferente. Então, todas as informações estão lá na sala virtual. Eu espero todo mundo, quero todo mundo participando, que vai ser bem legal. Um beijão para vocês e até amanhã. Eu espero vocês. Tchau, tchau.